Olá, amigos que acompanham a programação da TVA, eu sou o Gregório Silveira e estarei na apresentação do Edição Extra. No programa de hoje, iremos abordar assuntos como a crise na área da saúde devido à falta de vagas em UTIs pediátricas e também neonatal. Falaremos também das condições nas rodovias, preocupação essa levantada pelos parlamentares catarinenses em várias partes do Estado e também sobre o plano de carreira dos militares. Para conversar conosco, estarão hoje participando do programa Edição Extra, João Paulo Messer, jornalista do Grupo ND de Criciúma e também o professor Hildo Silva, jornalista da UNITV de Tubarão. Professor Hildo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gregório. Um prazer estar aqui nesse programa Edição Extra da TVAL. Tive a oportunidade, o privilégio, pela benesse de vocês, da produção do programa, de participar em alguns momentos. Um abraço também à região mais ao sul, a Criciúma, ao João Paulo Messer. João Paulo, seja muito bem-vindo. Olá, Gregório. Uma alegria muito grande estar aqui contigo, com o Hildo. E aqui na TVAL, a gente sempre tratando desses assuntos que a gente também trata no dia a dia. O nosso cotidiano é tratar desses assuntos também. E terceiro, que pela pauta que você já anuncia, são temas que nesses últimos dias, em especial essa questão da UTI, você sabe muito bem disso. Nós estamos discutindo muito sobre esses temas, ouvindo muitas opiniões. E a gente acaba sendo nem tanto um analista, mas um catalisador de tantas opiniões e informações. E a gente pode contribuir dessa maneira aqui na TVAL. João Paulo, eu começo com você justamente sobre essa questão dos problemas aí da falta de vagas nos leitos de UTI pediátrico e também neonatal. Você acompanhou bem o processo. O processo, problemas das famílias aí do interior do Estado, procurando uma vaga, não tendo, tendo que procurar na rede particular. O governo disse que ia financiar isso aí, demorou um tempo. Houve uma preocupação, uma comoção muito grande também nas redes sociais. E os deputados alegam que isso seria uma falta de planejamento, então, do governo. O governo não se antecipou ao problema. Como é que você vê essa situação e como é que você acompanhou todo esse processo na região sul do Estado, João Paulo? Ora, eu acho que essa alegação, essa argumentação de falta de planejamento parece ser a primeira, se a gente quiser, para usar uma expressão atual, lacrar esse momento. Mas a gente precisa lembrar que nós vivemos falta de planejamento em praticamente todos os segmentos. Quando saímos, em tempos de normalidade, já trabalhamos no limite. E quando saímos desse período de normalidade, entramos num período de recessão, como é o caso, a gente enfrenta situações como essa. Essa questão das UTIs, a UTI neonatal e a UTI pediátrica, elas são ainda mais sensíveis quando discutidas, seja no parlamento, até mesmo nos meios de comunicação. Nós tratamos da coisa mais sagrada, que é a vida, e nós tratamos de vida, de recém-chegados a esse nosso meio, a esse nosso universo. E eles são recebidos dessa maneira, ou seja, se tiver a necessidade de uma UTI, eles não têm isso disponível, porque realmente não há um planejamento para isso. Mas não é só na UTI neonatal que falta planejamento, as pediátricas também há problemas nesse sentido. Nós percebemos, nós vivemos isso agora mais recentemente, com o governo do Estado tendo sobra em caixa, tendo dinheiro em caixa, disponibilizando rapidamente isso. A resposta do governo, sim, ela foi rápida, mas ela não teve o planejamento. Então, eu concordo com o doutor Vicente Caropreso, o deputado Vicente Caropreso, que levantou esse assunto no parlamento e apontou essa questão da falta de planejamento. E isso não se esgota na questão de número de unidades disponíveis, isso se esgota também no funcionamento. Se fosse apenas instalar essas UTIs, o problema seria fácil de ser resolvido. Entretanto, nós vivemos aqui, por exemplo, no sul do Estado, um problema que não é só de UTI, mas é a contratação de médicos para postos de saúde. Você imagina, então, médicos que precisam operar essas UTIs. O nosso sistema, ele é bastante castenga nesse sentido. Então, como uma primeira anotação, uma primeira observação sobre isso, me parece que é o que eu posso contribuir, o Gregório e o Ildo. Professor Ildo, como falou bem o João ali, não é só a questão de instalar essas unidades, essas UTIs, mas também tem toda aquela mão de obra que tem que ser especializada, a dificuldade que se tem. Como é que o senhor está acompanhando esse processo todo aí? Da mesma forma, é uma questão que tem atingido todos os hospitais do Estado de Santa Catarina. Aqui em Tubarão, nesta semana, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, que é o maior do Estado em número de leitos e funciona como uma espécie de hospital regional na nossa região da Amurel, não temos um hospital regional aqui, o Hospital Nossa Senhora da Conceição extinguiu, até o final deste mês, todas as cirurgias eletivas. Então, se uma mãe e um pai fizeram planejamento de fazer uma cirurgia de cesariana para o nascimento do filho, ela acaba de ser suspensa. Então, não haverá condição de realizar essa cirurgia cesariana, porque o hospital decidiu que o espaço será dado àquelas emergências e urgências, e não a esses casos programados e planejados, tudo por falta de UTI pediátrica. Elas estão lotadas, a UTI neonatal e pediátrica está lotada, e não há como atender esses casos planejados pelas famílias, por conta do risco de acontecer alguma emergência, algum nascimento de prematuro, sem o devido planejamento, como seria um caso de emergência, e daí não existe condição de tratamento de acolhimento no hospital. Nós vivemos, a cada ano, a cada dois anos, um soluço em relação à saúde. Com a pandemia, Covid-19, houve a tragédia da falta de UTIs no Brasil inteiro. Agora, essa questão da UTI pediátrica, dois anos depois, menos de dois anos, talvez pouco mais de dois anos depois, vem essa questão da UTI pediátrica. Então, a UTI, como bem dito pelo mestre Portilho e Gregório, não é só abrir uma sala e botar alguns equipamentos. Equipamentos que são caros, em geral, que demandam planejamento na compra, na entrega, atravessar o oceano de navio para que cheguem aqui em condições de serem instalados. Mas a mão de obra, não há profissionais contratados nos hospitais. E esse custeio, que é manter uma UTI aberta, pesa sobre os hospitais, que já tem um repasse mínimo dos valores dos tratamentos feitos pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. A União paga pouco, o Estado paga pouco, quem tem que pagar não paga, e acaba sobrando para a gestão dos hospitais, especialmente os hospitais filantrópicos, que são aqueles que atendem a população pelo SUS. É um problema à saúde pública brasileira, continua na UTI a própria saúde pública brasileira, e cabe sim, tem muito espaço para que o Parlamento se debruce sobre esse tema, investigue as razões para que essas questões ocorrem, e que não seja deixada à população a margem desse atendimento. Uma família que espera um bebê para o final de junho não pode ficar sem atendimento, porque entrou uma crise sem uma causa aparente, a não ser a falta de planejamento, a dita falta de recursos, que no fim estoura na falta de gestão, a incompetência na gestão da saúde. Parece que dinheiro há, mas não é colocado na hora certa do momento devido. João Paulo, o professor destacou uma questão muito importante aí também, que é o custeio desses leitos, dessas unidades. O governo, quando o problema começou a acontecer, principalmente pelo sul do Estado, já veio a público dizendo que ia abrir mais de 80 unidades para conseguir suprir essa carência. Só que depois a gente entrando em contato com alguns hospitais, eles mesmos falavam, não, tudo bem, a gente tem espaço para montar, mas a gente ainda tem que receber dos leitos de UTI Covid que não recebemos até hoje. Então tem essa dificuldade também para se manter o custeio e esse pagamento baixo pela manutenção dos leitos. É, essa questão da falta de recursos, a distribuição de recursos, exceção feita no período de Covid, em que alguns... Veja como é a situação da Covid. Você tocou na questão de recursos da Covid. Em algumas situações, municípios devolveram recursos que eram destinados para tratamento em circunstâncias, em algumas situações, da Covid. Outros não tiveram leitos disponíveis para isso. Então, quando a gente vive um período de exceção, um período desses cursos, desses momentos como nós vivemos, na Covid, a gente acaba percebendo o quanto esse sistema, ele é engessado no aspecto da legislação, muitas vezes, para a distribuição desses recursos. E isso, muitas vezes, remete à imagem de que falta dinheiro. Então, nós, que não conseguimos trabalhar com uma saúde, a gente não tem no país, não tem em Santa Catarina, eu até acho que nós ainda reclamamos com alguma coisa na barriga. Existem outras regiões do país que estão reclamando e com muito mais razão do que nós. Mas vamos ficar aqui no nosso campo, na nossa situação. A gente vê a situação aqui do... Vou pegar aqui a situação do sul do estado. O Wilson colocou bem a questão de tubarão, foram autorizadas leis, foram autorizadas aqui em Criciúma também, e a estrutura, a disponibilidade de dinheiro para instalar, mas o funcionamento deles é um problema, é funcionamento por falta de médico, é funcionamento quando não é um período de emergência. Então, eu creio que, muito mais do que correr atrás, nesse momento da falta de UTI, é necessário que a gente tenha uma repaginação, nesse contexto todo, de saúde, da legislação da saúde no país. O Wilson coloca essa situação... Vamos fazer o seguinte, vamos... Está proibido de nascer, e se tiver um risco, então, menos ainda. Então, não nasce. Ora, como é que nós podemos... Isso aconteceu em Isara, um município aqui também do sul do estado, porque uma médica, veja bem, uma médica sofreu uma fratura, um acidente domiciliar, só sofreu uma fratura, e faltou uma médica no plantão. E, por isso, o hospital teve que fechar a maternidade, ou seja, proibir de nascer durante 48 horas, ninguém pode nascer na cidade de Isara. É uma cidade com mais de 60, quase 70 mil habitantes, numa região de mais de 400 mil habitantes, com outros recursos, outros salários, é verdade, mas ficou proibido o nascimento, assim como essa situação que a gente tem em Tubarão. Então, nós não temos nem uma questão de cobertor curto, nós temos um cobertor que, além de curto, ele está precisando de muito remendo, está com muitos furos aí, esse cobertor, quando a gente trata de questão de saúde. Então, essa questão, a gente fala de especialidades para atendimento, eu acho que é preciso deixar claro, Gregório e Mércia, o profissional que atua na UTI é um profissional especializado em atendimento intensivo, intensivo é a todo instante, a todo momento, não é aquela enfermeira que tem a sua habilidade, a sua habilitação, e que passa de quarto em quarto, onde estão os internados, e lê o que está prescrito pelo médico, e faz a administração daquele medicamento, daquele soro, retira o soro, coloca o novo soro, faz o trabalho, que se ela parar 10 minutos para tomar um café, não vai haver um impacto severo, mas o intensivista é um camarada profissional, preparado para ficar atento a cada segundo, esse atendimento é em todas as áreas da UTI, é a pessoa da limpeza, que tem que fazer uma limpeza, diferente daquela limpeza do quarto, onde estão internados também pacientes que não são graves, é aquele fisioterapeuta que tem que ir lá, porque a pessoa está imobilizada, ela não tem o comando das funções vitais, no caso de estar entubado, por exemplo, então é uma série, é um grupo de profissionais altamente qualificados, extremamente especializados, inclusive o médico, o médico tem que ser um camarada diferente, daquele que espera no consultório, se um não vem, ele desce para ajudar na emergência, que é o que regularmente se vê e se observa nos hospitais, na UTI o plantão é permanente, a atividade é constante, sob pena de perderem-se vidas, e é o que se tem visto, pessoas morrendo, crianças indo a óbito por falta de atendimento, atendimento qualificado, nessa terapia intensiva, é uma unidade de terapia intensiva a UTI, não fosse assim, seria muito mais fácil o atendimento, mas aí um segundo pode mudar tudo, então esses profissionais que têm esta preparação diferenciada, não se encontram em todo lugar, não dá para contratar de hoje para amanhã, não é o caso do hospital que perdeu a médica, porque ela teve uma fratura, que esperou 48 horas no estalar de dedos, e localiza um outro médico, que atue nessa especialidade, mas a terapia intensiva, ela além de ser uma especialidade, ela requer um preparo altamente qualificado, extremamente diferente do que se vê no dia a dia, não dá para salvar essa situação que hoje está posta, da falta de UTIs no estado inteiro, para atender crianças, recém-nascidos e crianças, que é UTI neonatal e UTI infantil, pediátrica, não dá para conseguir esse pessoal, ainda mais atendimento de bebês, um organismo com 50 centímetros, 60 centímetros, diferente de atender uma pessoa como a gente, que dá conta de falar, de informar, de dizer o que tem, mas um bebê, além de chorar e fazer as outras necessidades vitais, como respirar e urinar e tal, não tem condição de passar o que está, informar o que está passando, então é preciso muita atenção, aos deputados cabe sim esse papel de fazer uma forte fiscalização, de buscar informações e dotar o estado de políticas, de legislações que sejam adequadas para dar combate a uma situação como essa. O custeio, se hoje uma equipe é contratada e amanhã só tiver metade da ocupação, não dá para demitir aquela equipe, é preciso manter os profissionais, porque se eles vão embora, se colocam em outra área, voltando ao problema, não terá como ter o atendimento, que é exatamente a carência nesse momento. A saúde brasileira tem que parar de ser levada de barriga e ser tratada como algo prioritário. O SUS é muito bonito, o SUS é importantíssimo, mas é preciso remunerar os hospitais, remunerar as enfermeiras, que estão há anos brigando por uma remuneração justa. Todos os profissionais, especialmente, neste momento, a gente tem que tratar dessa questão da UTI, da UTI neonatal e pediátrica, onde não há profissionais, não há equipamentos, mas parece que tem recursos sobrando por aí e que precisa ser colocado à disposição para que haja, de verdade, uma política pública de atendimento a essas crianças em situação de risco, porque o risco ali é de vida. A criança pode morrer se não houver esse atendimento. Imagina uma mãe que programou uma cesárea, muitas vezes por indicação médica, porque já sabe que ela não vai ter condição de dar à luz de forma natural. E aí, isso agora está... Como é programado, está suspenso. Não dá para segurar na barriga de uma mãe por mais uma semana, dez dias, que é o que falta para terminar o mês. Não dá para segurar um parto. A hora que a natureza se movimentar, é preciso correr. Às vezes, o pai não consegue nem pegar a sacolinha para levar junto as roupinhas e as fraldas para atender aquele recém-nascido. É uma situação muito grave, muito séria, que merece a atenção de todas. Nós, na imprensa, temos feito o nosso trabalho aqui em Tubarão, ali em Criciúma, aí em Florianópolis, em todo o estado de Santa Catarina. Não é simplesmente pelo denuncismo, é um alerta para a falência desse sistema que está colocando em risco mães e crianças e o futuro da sociedade catarinense. Gregório Hildo, eu apenas quero acrescentar, eu quero só acrescentar rapidamente duas questões aqui, Gregório. Uma delas, que não sirva de justificativa nem de atenuante para essa ausência de UTI pediátrica e UTI neonatal. Com essa crise gerada agora, nesses últimos dias, por exemplo, vamos lá, quais são os segmentos que mais estão, que temos como segmentos preparados? São aqueles que preparam os profissionais, aqueles que foram os profissionais, as nossas instituições, as nossas universidades. O Hildo vive muito bem também nesse ambiente da formação e a preocupação hoje das universidades em buscar atender a demanda futura do mercado. Ou seja, a universidade está olhando para onde abre o mercado para preparar o profissional para quando essa necessidade surgir que haja profissionais. Então, nós aqui, por exemplo, temos o anúncio da criação de cursos de formação e de pós na área de intensivismo de UTI neonatal em função dessa crise. Ora, até onde restinga isso e como isso chamou a atenção à crise aqui do agora. Então, mostra que a gente tem um contexto todo despreparado para isso. Então, é o sistema de saúde, mas é o sistema todo que está falho e que não tem essa disponibilidade. Perdão. A justificativa não é uma justificativa nem uma atenuante nesse caso aqui. E um outro fato, o Hildo falava aqui sobre a situação e nós estamos falando dando o exemplo aqui do Sul, um outro fato que precisa ser repensado é uma realocação e olhando o estado de Santa Catarina de uma forma mais carinhosa também, para onde vão esses leitos? Porque nós temos um estado em que por vezes temos pacientes aqui de Criciúma sendo deslocados para Chapecó, de Chapecó para cá ou para o norte do estado, também nessa famosa discussão da distribuição dos pacientes porque quando falta um leito eles precisam ser levados para outra região. Me parece que é prudente que se crie um mecanismo que permita hoje a contratação mais rápida de leitos e UTI em rede privada quando for esse o caso ao invés do transporte para outras regiões. hoje se levam esgotam-se algumas horas na discussão sobre a transferência de uma criança do sul para o norte ou para o oeste do estado tendo leito disponível em unidade privada na região e são horas que acabam sendo muitas vezes fatais a vida de uma criança. Tá certo, nós vamos para um breve intervalo na sequência voltamos com mais edição extra em um instante só não sai daí. Estamos de volta com o programa edição extra e como falamos no começo sobre a crise na área da saúde devido a falta de leitos de UTI pediátrica e também neonatal. Senhores, eu gostaria de continuar um pouco nesse assunto que é um assunto que amplamente daria para fazer quatro, cinco programas aqui e não terminaria o assunto mas falar justamente nessa questão agora da prevenção no quesito vacinação professor Hildo o que você acha que está acontecendo que as crianças não estão procurando tanta vacinação não deveria ser feita uma campanha para chamar mais essas crianças incentivar mais os pais ou começar para a escola isso aí não seria também uma situação que ia melhorar a crise na saúde? Nós temos que voltar à questão da Covid a discussão sobre a Covid vacina, não vacina as pessoas têm autodeterminação e não querem vacinar acabam não buscando a vacinação e isso aconteceu comprometendo a saúde de todas cada um que não vacina mas é de livre arbítrio a pessoa pode decidir mas cada um não vacinado que vai trabalhar num ambiente onde tem pessoas vacinadas todos podem estar contaminados todos podem correr o risco de ter um problema mais sério como acabou ceifando muitas vidas aí no caso das crianças os pais têm por obrigação cuidar da carteira de vacinação dessa criança é preciso fazer todas as etapas de vacinação até os nove meses aquela vacinação começa ali no terceiro mês duas, três, quatro vacinas a cada instante eu lembro que um dos meus filhos naquela época há bastante tempo me permito direito não dizer há quanto tempo mas também não teria problema o meu filho vacinaria contra o sarampo no nono mês hoje é um pouco mais cedo mas seria no nono mês e aos oito meses ele teve o sarampo ainda sem vacinação e foi muito difícil o quadro porque ele teve a doença sem estar com a vacina funcionando para minimizar a vacina não impede mas ela minimiza muito o impacto da doença e no caso de doenças infantis é muito grave pode levar a diversos efeitos sequelas que são indesejadas e vão contaminar a vida do cidadão então compete aos pais terem a responsabilidade de fazer esse acompanhamento e compete ao Estado cobrar dos pais essa vacinação o Ministério Público pode determinar a vacinação no caso dessas vacinas que são antiquíssimas que todos nós já passamos por elas e que estão testadas no caso da Covid criança gera uma outra discussão não vamos entrar nisso aqui mas no caso da vacinação antipólio a vacinação contra o sarampo vacinação BCG essas vacinas todas que as crianças têm obrigação de serem imunizadas é papel do pai aqui na nossa região há um trabalho muito forte do Estado e ele é louvável o trabalho do Estado aqui em Tubarão na Morel é louvável porque em geral é campeão de vacinação para todo o Estado 97% 96% 90% dependendo da dose a ser apresentada na carteirinha de vacinação esse é um trabalho do servidor público com a ajuda da imprensa com a ajuda dos pais é um trabalho de toda a sociedade Gregório é um trabalho que precisa do envolvimento absolutamente de todos sei que nesse momento com o presidente da república rejeitando a vacina da Covid algumas pessoas não querendo ser imunizadas com esta questão acaba gerando uma onda de negação as vacinas isso é muito ruim é muito grave antipólio por exemplo o Brasil praticamente erradicou a doença mas corre o risco de voltar bastou cochilar para o cachimbo cair então é a saúde pública e como eu disse sequela de um caso da poliomielite pode deixar uma pessoa com uma perna mais curta com um braço travado com uma condição de vida que não vai ser agradável para o resto da vida das crianças então os pais tem que pensar muito nesse contexto e cumprir aquela carteira de vacinação que depois impacta inclusive na entrada da escola é preciso comprovar que a criança está imunizada então daqui 3, 4, 5 anos de uma criança que hoje tem um ano isso vai fazer esse sentido e vai fazer falta para acessar os bancos escolares isso é complicado o pai rejeitar e não cuidar do filho pensando no futuro da criança Gregório você faz uma provocação uma provocação muito interessante a questão vacina e o momento que nós estamos vivendo e que serve muito bem para ilustrar essa questão da falta de planejamento em termos de UTI nós aprendemos tem um ditado que diz que a gente aprende pelo amor ou pela dor infelizmente em se tratando de saúde a gente só aprende pela dor nós não aprendemos pelo amor o amor é a vacina colocada a posição a dor é a ausência dessa vacina que leva as pessoas a se vacinar o Hildo acaba de trazer um exemplo pessoal e assim nós podemos ilustrar de resto as doenças os problemas que acontecem quando nós em um ano temos um problema de gripe um HN1 ou algum problema dessa natureza com números elevados de óbitos e nós vamos para o rádio vamos para o jornal vamos para a televisão e chamamos atenção para o número de óbitos as pessoas reagem primeiro reclamando que nós estamos divulgando esses números que nós estamos criando um cenário mas elas vão se vacinar no ano em que isso não for divulgação que não for notícia que não tiveram uma crise os índices de vacinação de imunização são extremamente baixos não alcançam o desejado é o que está acontecendo agora a Covid é a vacina mas outras vacinas que estão com índice muito baixo a responsabilidade vai para quem o cidadão cobra do gestor público mas nós cidadãos também não fizemos a nossa parte como deveríamos fazê-lo aqui de novo quero dizer que isso não é uma justificativa não pode servir como um atenuante aos gestores públicos que tem a responsabilidade de se o cidadão não for buscar a vacina ele tem que atrás do cidadão para fazer essa vacinação estamos em um país cheio de direitos eu lembro o Wilde estava falando aqui quando fez a história da idade aqui eu sou do tempo da pistola no braço de entrar na fila na escola e receber a vacina que ela era ela era compulsória obrigatória não tinha você ia lá você não sabia nem para quem você estava você recebia a vacina eu não quero voltar a esse tempo não mas nós precisamos ter um outro tipo de conscientização em relação a vacina também por parte do cidadão então Gregório eu acho que estou muito feliz quando você chamou essa provocação da vacina quando nós começamos a tratar da questão da falta de planejamento em leitos de UTI enquanto nós não tivermos essa consciência na ponta de baixo ou seja o cidadão nós vamos ter crises como essa sempre porque nós nunca vamos nos organizar começando por nós chegando no posto de saúde a Secretaria de Saúde no governo municipal no parlamento e no executivo nós estamos desorganizados e com falta de planejamento de cima e embaixo agora cada um abraça as suas responsabilidades e diante da prevenção eu faço uma provocação novamente a ambos nesse sentido que é o uso de máscara a gente sabe amplamente que é uma barreira que evita que doenças respiratórias aconteçam e foi liberada em geral inclusive nas escolas professor Rildo o senhor acha que deveria ser repensado isso ou que foi liberado muito cedo ainda antes a máscara como é que você vê essa situação o uso de máscara isso principalmente nas escolas é cultural né nós não somos um povo educado nós não somos um povo culto nós somos um povo informação um povo que tem muita malandragem por causa dos trópicos por causa do calor por causa de uma série de componentes então é preferível dizer que nós não suportamos o calor e por isso tiramos a máscara não é uma balela há restaurantes hoje aqui em Tubarão que impõem o uso de máscara para passar pelo buffet a luva praticamente todos oferecem e muita gente despreza a oferta do restaurante para usar a luva a máscara tem alguns uns dois ou três aqui que se o camarada não colocar a máscara ele não pode acessar a fila do buffet isso é extraordinário é uma assim é cultural é pensar no próximo é proteger a si mesmo e proteger os outros se ninguém usa fica todo mundo falando sobre o buffet quanta coisa a gente está pegando ali né então é importantíssimo importantíssimo o uso de máscara em países civilizados como dissemos aqui especialmente no oriente o Japão a Coreia do Sul são países onde se uma pessoa ficar gripada ela vai à rua de máscara para proteger os outros então como cortesia quando os outros estiverem gripados também irão de máscara para me proteger né é aquela coisa de ligar a seta para entrar fazer uma curva com o carro muita gente entra sem ligar a seta vai seguir o caminho igual mas pode provocar alguma barbaridade algum acidente muito triste é lamentável é uma cortesia apesar de ser obrigação legal não acho que deva haver um decreto do estado obrigando isso é preciso conscientização como bem disse o mestre aqui nós vamos formar consciência coletiva nós vamos pensar no outro nós somos muito individualistas é lamentável que a gente só pense no nosso umbigo né é preciso pensar na coletividade quanto menos pessoas adoecerem menor o risco de a gente também contrair alguma doença isso é que é importante e essa é a mensagem assim claro quando a gente a máscara está permanentemente na bolsa na sacola na mochila no bolso dentro da embalagem plástica quando houver necessidade quando houver obrigatoriedade tem que usar restaurante é bacana a gente ir no restaurante está lá o pessoal da cozinha de máscara está lá o garçom te atendendo de máscara imagina no rodízio de pizza o cara com a bandeja falando em cima da bandeja te oferecendo o sabor daquela pizza que ele está servindo nós aprendemos que isso é muito ruim né e que isso é prejudicial à saúde então é importantíssimo que haja consciência usar quando necessário sempre que for adequado eu acho que essa questão de máscara realmente o Hildo falou muito bem é uma questão cultural eu fiquei aqui imaginando daqui a pouco nós precisamos um decret para que as pessoas também escorrem seus dentes para que as pessoas lavem as suas mãos para que a gente tome essas medidas tão simples que precisamos tomar para viver para estar num convívio para viver em coletividade né então eu acho que isso é uso de máscara é respeito para com os outros a utilização em escola em circunstâncias em momentos eu acho adequado sim acho que cada região tem o seu cenário para viver o que os restaurantes adotam acho que é uma política muito muito válida mas vai também da nossa conscientização do negócio professor Hildo nessa questão aí também da máscara continuando um pouquinho mais a gente vê que o cenário inverteu eu vou dar um exemplo que filho meu queria usar a máscara eu falei não vá até o colégio use a máscara fique à vontade mas a gente vê que hoje em dia as pessoas olham para aquela minoria que usa a máscara já com um olhar assim de espanto inverteu de uma tal maneira assim como se tudo tivesse passado professor é exatamente então se eu saio de máscara na rua todo mundo fica me olhando né se a gente pede que a pessoa use a luva para servir num buffet num café da manhã no hotel dá vontade de dizer não eu estou usando a luva porque eu estou com covid então se eu não quero tocar no talher para comprometer os outros dá vontade de dizer mas aí vai sair todo mundo numa desabalada carreira dentro do restaurante mas é parece que falta memória e é uma memória muito curta nesse momento porque faz pouquíssimo tempo só nesse semestre as aulas nas universidades voltaram à normalidade ainda com todas as vacinas já três doses até o ano passado então é muito difícil com a ciência coletiva compete um pouquinho à imprensa também às autoridades aos parlamentares mas as crianças como não houve vacinação para as crianças é adequado que use sempre que houver uma gripada e a criança fica mais mais suscetível a ter uma gripe ter uma uma coriza alguma coisa assim nesse momento estamos no inverno que é um momento delicado de propagação dos vírus então seria adequado que os professores fizessem esse monitoramento e sugerisse e que a escola dê a máscara se a família não consegue mandar com máscara a escola dê o estado forneça para a escola pública na escola particular que já se cobra que ofereça ali para aquelas crianças uma por semana uma por dia sei lá mas em cada sala que houver uma criança problema não vai embora resolve atenuando colocando a máscara que como tu disseste no começo desse bloco a máscara ela é a primeira barreira e de fácil trato quer dizer basta a vontade da pessoa querer usar e já está protegida e protegendo os outros eu creio que nós estamos aqui na tese de aula temos esse apelo todo temos esse compromisso de discutir os assuntos que estão em debate no parlamento e uma das atribuições do parlamento é também discutir essas questões relacionadas ao que é legislação uso de máscara obrigatório ou não esse tema passa pela Assembleia Legislativa passa pelo nosso debate no dia a dia mas eu fico imaginando aqui o papel do Estado como todos os ativos legislativos judiciários o papel do Estado é aquela mãe prudente que diz ao filho você vai sair você leva por favor uma blusa porque está frio ou você leva um guarda-chuva uma capa porque vai chover a questão cultural ela vem daí a gente precisa ter mecanismos leis e legislação que orientem não, mas eu quero sair minha mãe eu quero sair mas eu não quero usar a minha blusa não, mas se você não usar a blusa você vai você vai ter um problema de saúde e esse problema vai impactar na minha vida na nossa vida aqui de casa e nós vamos ter um problema no nosso orçamento nós vamos ter um doente em casa por um pequeno resfriado guardadas as proporções é isso que o Estado precisa ser ele precisa ser a mãe que oriente o filho nesse momento e determine quando ele deve ou não sair melhor agasalhado para evitar trazer um problema maior então eu acho que a construção da nossa cultura deve ter no Estado esse papel João, pegando esse teu pode ir fica à vontade professor se puder só uma colaboração mais existe é política pública e é legislação para isso há muitos anos por causa da AIDS o preservativo é distribuído gratuitamente em todos os órgãos públicos em todos os postos de saúde em diversos lugares por que não distribuir uma máscara que é sensivelmente mais barata que um saquinho de preservativo então por que não fazer o mesmo o trabalho com a máscara e a distribuição dessa máscara pela Secretaria de Saúde pela Secretaria de Educação coloca no orçamento faz um planejamento e coloca no orçamento uma caixa de máscaras é o preço não sei exatamente qual mas é muito parecido com um pacotinho com preservativos né isso o Estado dá aquelas tiras com meia dúzia aquilo ali vai custar muito parecido o preço que é da caixa de máscara para que a criança só possa usar um mês inteiro então são duas consciências uma já bastante avançada no seio da sociedade e outra ainda inibida especialmente pelas reações pelos olhares como o Gregório falou que as pessoas ficam olhando atravessado para alguém que está de máscara é preciso coragem para enfrentamento desses olhares rançosos e a percepção de que se a máscara efetivamente ajuda na proteção das crianças que muitas não estão imunizadas é preciso distribuir gratuitamente aí pode ser um projeto de lei pode ser um decreto pode ser qualquer coisa que faça a distribuição gratuita desse equipamento que hoje já é visto como muito importante no combate especialmente nos meses de inverno quando ocorrem maiores casos maior número de casos de doenças respiratórias e aí pode ter covid junto as pessoas já vacinadas o efeito é menor mas tem gente sofrendo ainda porque mesmo vacinado com os efeitos da covid cada um pega de um jeito ainda é assim João deixa eu pegar teu gancho muito bem colocado ali que o exemplo começa de casa a mãe que manda o filho sair com a blusa ou pegar o guarda-chuva e a gente vê que isso aí precisa melhorar e melhorar muito na família nas famílias porque a gente vê que as crianças estão gripadas estão doentes a recomendação é que não mande para a escola e muitos pais acabam mandando ele está com uma gripezinha muitos viram médico isso aí não é uma covid isso aí é só uma gripezinha leve então tem que ter essa consciência como você falou João dentro de casa partir dos pais também é e aí eu faço essa figura da família do compromisso da família do compromisso do governo e aí eu eu tenho um país discutindo num ambiente político essa questão da não vacina da não utilização de máscara e da não validação eu 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 me nego a tentar entender tudo isso e fico imaginando a responsabilidade que a gente tem não não nos surpreende faltar UTI neonatal não nos surpreende faltar UTI pediátrica se a gente olhar por esse aspecto por esses absurdos em que a gente mergulha em se tratando de saúde sinceramente é é assustador se a gente parar e olhar para cada um desses detalhes mas se a gente parar e olhar e esmorecer e não aproveitar oportunidades como essa que nós temos aqui de que consciência acima de tudo especialmente a consciência de que nós vivemos em coletividade ou seja não basta eu fazer o que eu quero eu preciso fazer aquilo que é melhor não apenas para mim mas para os meus e os meus são todos aqueles que respiram a área que eu respiro muito bem colocado com essa colocação do João Paulo aí para que você fique em casa realmente pensando a gente volta daqui a pouquinho com o último bloco do edição extra é um estande só estamos de volta com o último bloco do programa edição extra e hoje falamos muito sobre a questão da falta de leitos da questão da vacinação também uso de máscara mas agora vamos trocar para outra preocupação que foi levantada aí pelos deputados que é a conservação de algumas rodovias em Santa Catarina rodovias estaduais as nossas SCs professor Hildo como é que você vê essa preocupação dos deputados e eles alegam principalmente nas rodovias do oeste ou do sul ou naquelas rodovias que há um maior transporte de cargas como é que você vê essa preocupação dos deputados Santa Catarina é um estado diferenciado eu digo isso Gregório para te afirmar o mestre pode me comprovar isso como nós somos um estado multipolarizado com Chapecó Criciúma Laje Joaçapa Florianópolis Blumenau Joinville a produção do estado é estratificada então por menor que seja a cidade ela pode ter alguma produção que acabe reforçando o uso de uma rodovia ou impactando no peso dos caminhões sobre esta rodovia então as rodovias catarinenses as estaduais especialmente são bastante exigidas no advento no segmento transporte de carga aqui mesmo entre Tubarão e Braço do Norte com a produção de carnes embutidos leite na região de Braço do Norte molduras essa rodovia que liga Tubarão a Braço do Norte é um problema seríssimo não só na sua manutenção e um período com chuvas como esse que estamos vivendo acaba reforçando o desgaste mas o peso de caminhões nos quebra-molas aquelas barreiras montadas para que a velocidade não seja ultrapassada a velocidade regulamentar as frenadas os caminhões ali aquela coisa acaba sobrecarregando o asfalto e o asfalto derrete para os lados gerando valas e obstáculos ao carro menor a manutenção é necessária mas vamos combinar uma coisa existe dinheiro falta gestão tem gestão e falta dinheiro é complicado nós discutimos por um bloco e meio aqui por dois blocos a questão da saúde e a falta de recursos para manter a saúde o transporte o Brasil fez uma opção equivocada no final dos anos 50 de sair das ferrovias e entrar no transporte para comprar pneus e máquinas como caminhões e caminhonetes e tal nós estamos num país continental que precisa muito da ferrovia e neste último governo vamos falar isso o ministro dos transportes o presidente Bolsonaro o presidente Lula um pouco falou sobre ferrovia esse governo liberou vários trechos e lotes para a ferrovia termina o governo Bolsonaro se ele vai continuar ou não tem que combinar com o povo o próximo presidente não pode paralisar esse processo a questão da ferrovia é vital para o transporte do Brasil e vital para a preservação das ferrovias que daí ficariam por conta do uso para automóvel para ônibus para outros veículos inclusive transporte passageiro é muito legal ir em qualquer outro país e pegar um trem para fazer uma viagem de 200 300 500 quilômetros e aqui para nós não existe essa alternativa tem aqui entre Criciúma e Tubarão entre a região e Tubarão a ferrovia Tereza Cristina que transporta cargas ela já foi usada por passageiros meninos e meninas que vinham estudar em Tubarão pessoas que vinham buscar atendimento em Tubarão usavam a ferrovia não existe mais isso agora vai levar tempo até que a gente volte a um cenário desejado igual acontece em diversos países do mundo o Brasil precisa dar manutenção às rodovias há algumas estaduais aqui que estão há 20 anos sem uma borra de asfalto colocada sobre os buracos num período de chuva como esse é oportuno discutir e compete à Assembleia dar uma fiscalizada nisso avaliar essa questão discutir cobrar do executivo que haja investimento de recursos necessários o suficiente para pelo menos manter o que já está posto no mínimo de qualidade tem um imposto sobre os combustíveis que é aplicado especialmente nisso então tem que fazer cumprir as leis e cuidar da malha rodoviária porque Santa Catarina não é um estado pobre está empobrecido mas é um estado como disse o mestre no outro bloco em relação à saúde há dezenas de outros lugares com mais dificuldade que a gente na área da saúde a mesma coisa na área dos transportes mas aqui Tubarão tem 3 mil caminhões emplacados isso é muita coisa e isso acaba sobrecarregando as rodovias faltam balanças não há balanças nas rodovias estaduais e é preciso que haja porque com o preço do diesel com o preço dos fretes as pessoas querem as empresas querem transportar o maior volume acaba destruindo o patrimônio que é de todos que todos precisam passar ali então é preciso ter fiscalização ter legislação ter cuidado com mais esse aspecto que é a questão do transporte público coletivo que acaba impactando nas nossas vidas o Gregório o Hildo ele é ele é muito feliz sendo que ele coloca com relação ao tamanho que a gente tem e deu e deu deu pra mim eu quero só aproveitar quero fazer só um embalo numa mola que dá um impulso no que você colocou por estarmos aqui na TVA o cabe ao parlamento sim fazer nessa cobrança essa vigilância permanente porque uma das questões são qualidades e rodovias e nós temos e o que foi levantado nessa quinta-feira na Assembleia nessa semana na Assembleia foram questões relacionadas às rodovias as rodovias federais a precariedade das rodovias ele sabe o que ele levantou colocou vídeo de cidadão reclamando ou seja bastou ele dar um grito no parlamento os parlamentares todos lá o próprio presidente falou lembrou isso o presidente Moacir de Sopelza lembrou essa questão de morar em Concórdia e tem e o S do Estado tem situações bem críticas mesmo é a importância da cobrança porque o Estado de Santa Catarina fez recentemente um gesto ao qual eu não sou eu não sou contra o que o governo do Estado eu particularmente como cidadão não sou contra o que o governo fez há pouco injetar recursos na melhoria de rodovias federais gerou um debate inclusive na Assembleia Legislativa e eu diria que na TVA não sou contra desde que seja nessas rodovias que servem na diagonal o nosso Estado ou seja que liga Santa Catarina a Santa Catarina então que transita aqui então essa fiscalização pode até fazer melhorias e recursos ter recursos do Estado mas que se tenha essa permanente fiscalização quero aproveitar e tomar esse impulso nessa bola que você quicou aí para que eu acrescente aqui com a minha opinião apenas esse detalhe Gregório Professor Hildo vamos trocar um pouquinho de assunto vamos falar então da proposta do plano de carreira para os praças militares que já está em tramitação na Assembleia Legislativa começou a ser discutido isso no ano passado muita polêmica em torno disso mas como é que o senhor está vendo essa questão de voltar a ser discutido na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e está em tramitação agora um problema que não devia estar sendo discutido no ano eleitoral como esse que estamos vivendo de eleição para presidente senador deputados federais deputados estaduais governador e o vice-presidente e o vice-governador também é um problemão essa questão a questão dos militares no caso dos estados que tratam exclusivamente da segurança pública a segurança das pessoas a segurança do Estado no Estado diferente da União que tem as forças armadas que não tratam de segurança pública trata de segurança pública mas é uma proteção do país em invasão externa é diferente é uma proteção para que não venham aqui nos subjugar a questão das forças armadas essa questão começou em 1889 com a proclamação da república que tirou o imperador e botou os militares que voltaram da guerra do Paraguai com muito poder que assumiram a gestão da política no Brasil e de voz várias vezes aconteceu de novo em 30 e de novo em 64 uma insurreição militar que acabou tomando conta os militares são privilegiados em relação ao trabalhador que gera a riqueza nós trabalhadores geramos os recursos necessários e suficientes para pagar aquele meio que é um serviço de proteção à pátria e um serviço de proteção ao cidadão com a segurança pública mas é inconcebível que a filha de um militar que não case no papel mas que tenha dois, três, cinco maridos que viva casada que receba a pensão enquanto ela viver até que o Estado que não investiga descobrir que ela foi casada ou que está casada isso é inadmissível ah, mas ele contribui diferente eu contribui dois, três por cento a mais isso não justifica uma vida inteira de uma filha e inclusive essa questão de não casar eu se tenho um filho e uma filha é até 21 anos até 24 anos essas questões e aí um comandante do bombeiro um comandante da polícia militar que exerce o comando da polícia aos 45 48 anos vira comandante geral depois não pode voltar para a força e vai para a reserva tem questões que precisam ser analisadas sim essa questão da reforma dos vencimentos dos policiais dos militares dos policiais militares de bombeiros das forças de segurança é preciso que seja permanente a discussão tem que ser permanente e algumas medidas devem ser tomadas eu não acho que o que o profissional de segurança deve ganhar menos que ganhe porque o camarada que pega em arma para nos proteger e está muito difícil fazer proteção hoje porque tem sempre alguém filmando para denunciar excesso de força isso é muito difícil também gera um constrangimento na cabeça daquela autoridade policial que precisa me proteger e aí alguém vai lá e filma e aí ele acaba deixando está muito difícil a questão do trabalhador na segurança pública mas tem algumas alguns enxertos alguns penduricalhos que são inadmissíveis num país que passa pelo volume de dificuldades que nós estamos passando falamos aqui da falta de dinheiro para transporte falamos aqui da falta de dinheiro para a saúde que é a vida das pessoas então por que ter penduricalhos que acabam lesando o tesouro do estado o tesouro da união e prejudicando o convívio da sociedade acho que é preciso sim tratar diferente por força da atividade eu como jornalista num lugar pacífico como é o Brasil e as nossas cidades salvo numa rebelião de presos alguma coisa dificilmente um jornalista no Brasil vai ser morto em ação como num clima de guerra mas um policial provavelmente vai ser morto numa cena daquelas que se viu em Criciúma quando do assalto ao banco ou em outros eventos que são ações de quadrilhas especializadas que vem fortemente armadas então ali tem um problema é preciso tratar diferente mas tratar diferente não quer dizer dar um monte de benéfica é preciso dosar pensar qualificar e não fazer o que está sendo feito hoje que começou lá com o golpe do Marechal Deodoro do Marechal Floriano isso é bom a gente falar porque são 135 136 anos de privilégios é preciso cuidar dar um basta nisso e trazer a sociedade para um ambiente mais cristalino mais transparente essa questão de plano de cargos e salários primeira questão e é isso mesmo eu acho que o momento do debate em período eleitoral não é o momento mais adequado saúde educação servidores do quadro geral essas definições de plano de cargos e salários isso é um princípio básico de qualquer organização e um princípio básico ele tem que ser permanentemente revisto sim mas ele precisa ter uma questão de igualdade e de reconhecimento a sua peculiaridade nesse caso a segurança que vai de acordo com o risco de vida existe para isso aqueles famosos penduricados que existem enfim os benefícios que tem vários importantes e necessários por causa dessas questões de segurança assim como tem outros aspectos de periculosidade onde quer que tenha que eles sejam observados é verdade mas a gente tem que ter uma preocupação muito grande hoje o parlamento está bem representado em termos de segurança pública basta a gente olhar o corpo de 40 ditados nós temos uma boa representação na área de segurança pública e a representatividade parlamentar ela coloca em série assuntos como esse quando tem essa representação então acho que ela vai reforçar muito esse debate inclusive na própria eleição acho que o momento eu não sou simpático a essa ideia do momento que acontece o debate Gregório Professor Hildo nessa discussão também entram os bombeiros militares importantíssimo também essa categoria que a gente vê quando tem alguma catástrofe no Brasil eles chamam os bombeiros de Santa Catarina porque são especialistas na área então como o senhor falou não adianta só aumentar o efetivo mas também tem que dar treinamento adequado para que essas pessoas sejam incentivadas a todo momento também a melhorar né professor vamos voltar vamos desculpe Hildo deixa eu só só rapidinho eu só vou fazer uma intervenção aqui vamos voltar lá no início nós falamos sobre planejamento em termos de profissionais para operar as UTIs neonatais e as UTIs pediátricas então vamos ter esses planos permanentes atualizados inclusive de efetivo para essas UTIs e também para a operação seja dos bombeiros dos militares ou dos civis eu ia falar exatamente isso mestre mas oportuna sua entrada fique sempre à vontade no começo de junho no começo de maio nós estamos há 40 e poucos dias da catástrofe que se abateu sobre o tubarão por conta do da enchente do rio e estava acontecendo aqui naquele momento uma estava acontecendo aqui naquele momento um treinamento dos bombeiros bombeiros de todo o estado estavam em tubarão foi uma felicidade porque no momento que houve aquela crise com a enchente tinha muita gente aqui em treinamento eles estavam fazendo as partes teóricas e acabaram caindo na prática socorrendo a população nesse momento que foi muito dramático para a cidade que felizmente não houve danos contra a vida mas pessoas perderam o patrimônio pessoas tiveram perdas que nessa semana inclusive o governador liberou um bom volume de recursos para socorrer a cidade é preciso dotar de qualificação com treinamento e volume de pessoas número de homens e mulheres capazes de fazer a proteção da sociedade em casos como esse que narrei que acabou acontecendo aqui em toda a Murel no início do mês de maio tá certo senhores olha o nosso tempo infelizmente vai chegando ao fim na próxima vez eu peço para a produção a produção está aqui apontando já que terminou o tempo nós três aqui daria para fazer uns dois ou três programas iríamos conversando sobre a situação e os assuntos que abordamos hoje mas eu agradeço professor Hildo é sempre um prazer tê-lo junto aprender com o professor realmente foi prazer tê-lo novamente obrigado imagina eu agradeço eu agradeço a oportunidade Gregório agradeço a produção por me consultar a minha agenda aqui que nos últimos dias até não pude participar mas fico muito feliz sempre de poder vir aqui contribuir com as discussões muito equilibradas muito bacanas que vocês propõem é um privilégio sempre encontrar colegas do mercado como é o caso aqui hoje mesmo de forma virtual do João Mestre muito obrigado a todos João Paulo muito obrigado a primeira vez que a gente divide televisão junto câmera junto foi um prazer realmente enriquecedoras os seus comentários e estaremos juntos nas próximas obrigado mesmo muito bacana bacana Gregório obrigado ao Hildo também pelo convite de estar mais uma vez aqui na TVA para discutir essa situação obrigado foi um privilégio mais uma vez estar aqui com esses dois grandes craques do jornalismo catarinense referência realmente para quem está assistindo para mim também que conheço há bastante tempo os dois o programa edição extra vai ficando por aqui a você de casa muito obrigado pela audiência e até a próxima